O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram a ele no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura nos fala de Estevão, também chamado por nós de Santo Estevão. Ele que foi martirizado, deu a sua vida também pelo Evangelho. Estevão soube entender e soube acolher a palavra que Jesus anunciava. O milagre da multiplicação era para ser na vida daquelas pessoas que puderam contemplar este grande sinal de fato como um sinal. Jesus critica aquela gente dizendo que vocês me procuram não porque viram os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. É sempre uma tentação procurarmos a Deus para que Ele satisfaça as nossas necessidades. É sempre uma tentação procurar a Deus para que Ele resolva os nossos problemas. Não que não possamos ou que não devamos apresentar a Deus os nossos problemas, apresentar a Deus as nossas necessidades. Sim, Jesus disse que devemos apresentar ao Pai. No entanto, não devemos procurá-lo por estas motivações unicamente. Jesus, quando multiplica os pães, quer que a multidão perceba quem está diante dela. E quer que a multidão perceba que de fato ali, na pessoa dele, está o Filho de Deus. e que por isso volte o seu coração para Ele e acolha a palavra que Ele está anunciando. Por não compreenderem, Jesus diz, procuram o alimento que se perde, procureis o alimento que permanece até a vida eterna. não só de pão vive o homem, ou seja, a palavra de Deus. Da mesma forma que sentimos a necessidade física do alimento material, também deveríamos procurar este alimento espiritual que é capaz de alimentar-nos para a eternidade. também cabe dizer que o milagre da multiplicação dos pães é uma alusão clara, é uma referência clara a Jesus que é pão da vida e que é oferecido como alimento para a eternidade no altar. O pão e a palavra. E vejam que esta é a dinâmica em torno a qual toda a oração eucarística, ou melhor, toda a missa, ela ocorre. Mesa da palavra e a mesa do pão da eucaristia. É o Senhor que nos alimenta para a nossa vida eterna. Podemos ficar em pé. Hoje, dia 19, todo dia 19, faremos a novena de São José é neste ano de São José. São José, com coração de Pai, rogai por nós.